Experimentando comidas de rua na Tailândia! A gente sempre vê a galera só fazendo, agora eles vão comer e falar. A gente vai ver a galera comendo, aí a gente vai poder ter uma ideia do sabor que é. Fala, galera. Boa noite. Renan e Michele. Salve. Adorei a feirinha já. Vamos tomar uma feira de rua na Tailândia. Eles são em pai. Vamos comer o que a gente consegue por 150 baht. 150 baht. 17 reais? Só querer comer o que com 17 reais? Eu não sei, eu ia querer comer tudo. Pipoca. Banana. Vamos aproveitar pra comer um monte de coisa que a gente nunca experimentou aqui. Banana. Mas só com 17 reais? Eu tô entrando em choque. Olha lá, igual que a gente assiste. Só que agora eles vão comer o que é bom ou não. Ao vivo mais ou menos, que foi em 2018 que eles foram. Por outra perspectiva. É um crepe de banana? Será, amor? Ih, tem um buraco ali, ó. Acho que é assim mesmo. Ovo? Mas não é doce? Eu achei que era doce. Ué. Ih, que negócio ali é massa de banana? Ali é outro. Peço atenção nesse aqui. Não, mas é massa de banana? Eu tô olhando nesse mesmo. O amassa. O que que eu tava fazendo? O que que é isso? Ah, amassa? É. Será que é massa de banana? Ai, você me arranhou. Olha. Olha lá, olha lá, a banana. Eu acho que o é de ovo ou é de banana, né? Olha lá, tem Nutella. Ah, tipo um pastel. Isso aqui é um roti com ovo. Custou 20 bates. Dois reais? Baratinho. Ah, ou seja, isso aí quase é aquela crepioca, não é? Tipo isso, mais ou menos. Não sei o que que é aquela massa, amor. Crepioca vai estar pioca. É bem o que? Pera aí, a gente não viu o que ele falou. Gostoso e oleoso. Não é real, cara. Que palhaçada, né? Gostoso. Bem oleoso, não é gostoso. É bem oleoso? Não, deve ser simples. Os caras vão fazer esse vídeo aqui com 17 reais, cara. Gastou era dois. Fota 15. Pastelzinho custou dezão. Aqui uma coisa ruim é que gera muito desperdício. Cada negócio que você compra, eles dão um isopor. Ah, um monte de um isopor. Compre o primeiro e anda com ele como um prato. Ah, pra apoiar a comida. Isso parece empanadas. Não parece? O que a gente comprou da... Gostoso? Parece muito o nosso pastel. É, parece o nosso pastel. Gente, eu quero mais detalhes. O que que tem dentro? Por um real? É bom. Parece a massa do nosso pastel, né? O que que tem dentro, amiga? Parece o que a gente comeu no Mianmar. Michelle, me conta. Eu quero saber mais. Aqui, a tia vai fazer suco de grama. Quê? Quê? Suco de grama? Não. Mas você me mostra, compra. Já dá pra fazer reunião com as amigas ali. Termina a perda. Era isso a piada. Fica, vou. Continua. Já dá pra fazer reunião com as amigas? Já dá ali, né? Rolê com as amigas com suco de grama. Suco de grama. Jogar uma vodka. Open bite suco de... Open suco de grama. Esse é bonitinho. O que é isso? E já tá pronto. Mas eu que... E aquele caldo ali? Bota o caldo. Esse aqui é omelete. Aham. Casca de banana. E come a casca também ou não? Ah, ele não sabe também. Acho que não. Acho que não também. Ah, eu comeria. A casca da banana é tóxica. É? Ah, custou? Dezão? É. Tudo por um real, cara? Ah, não. Isso é muito barato. Eu amei. O omelete... Não deve ser pra comer. É, a casca não é pra comer. Qual a conclusão? Ô. Não tem gosto de omelete. Não, tem gosto do quê? Prova, Renan. Sei lá, gosto do que tem isso. É bonzinho, né? É, mas não tem gosto de omelete. Saiu. Ele vai tentar comer a casca? Não, não tentou. Cara, mas é tudo muito barato, cara. Dez bate. Isso aqui é o pad thai, que é um prato típico da Tailândia, um macarrão. E a gente encontrou essa porção mini, que é pra experimentar. Custou? 1,15. 1,15. Esse parece gostoso, né? Esse parece bom. É bom, mas tá gelado. Vai ver assim mesmo, né? Às vezes é assim mesmo. Mas é macarrão do quê? É bem frio. Mas é gostoso. Bem gostoso. Mas macarrão do quê com o quê? Será que é... Pô, será que é o nosso dinheiro lá que vale muito ou as coisas é muito barata? Eu tô ficando chocado com as coisas custando um real. Mas é de 2018, né? É um sushi japonês aqui. Olha, rodi... Olha, sushi japonês. É 10 reais a unidade, será? É, agora tá 1,40. Aqui gastamos mais quanto? 20. Total? Total das quantas? 70? 70. Eles já gastaram 8 reais. Esse aí meio carinho, né? Cada um desse. Esse não tem muita surpresa, né? A gente sabe o que é bom. Vai ser um, se a gente tiver zoado. Parece com o nosso, esse. É parecido com o que a gente come no Brasil. É, esse parece mesmo. Esse daí não me deixou muito curiosa. O assado. Parece nós, ó. Divide tudo a comida. Pô, mas eu tô chocado aí, né? Porque eles vão comer com 17 reais e um monte de coisa. Ó, barraca de fruta. É tipo um pastelzinho. É 3 por 25, esse? 3 por 20. Ou seja, 3 desse. 3 por? 2,30. 2 reais. Rolinho primavera. Eu vou levar um sabor de fogo melo. Esse parece bom. Essa hora tá tudo frio. Eu tô com fome. Esse custa 3 por 20. Então já levou a nossa conta pra novembro. E a pura gordura também. Se você quer emagrecer... É tudo muito cheio de óleo, viu? Igual a gente reparou lá na... Você tem... É, eu tava reclamando, né? O louco. O louco. O louco. Amor, olha. De cebolinha. Vai cebolinha? Quiabo. É quiabo, carne. Ó. Mas tá cruda, não? Tá, eles vão fazer, né? Você escolhe. Pô, mas eu achei muito legal esse. Eu ia pegar os mais estranhos. Tem linguiça lá? Você não ia pegar os mais estranhos? Eu ia pegar os mais estranhos. Não, pra comer o que eu conheço, eu como aqui. Um cachorro. E tá feito. Quanto será que eles gastaram? 3 espetinhos. Amor, muito barato. 3,45. O Caio gastaram 3,45. Gosta de carne de boi? Gostoso. A gente tem medo de comer espetinho aqui porque eles têm mania de temperar as carnes com açúcar. Mas tá bom. É diferente o sabor. Tá vendo? É doce. O dele não tá doce. Eita. Bem mal. Bem. Calma, calma. Vixe. Até me engasguei. Pra quem curte carne bem passada, melhor pedir bem passada, porque essa veio quase crua. Tá meio crua. A gente gosta. Deu 9 horas, mas a filinha tá acabando já. É, tá tarde. Isso também é uma comida bem típica, a gente não sabe o que é, mas vai experimentar. Não, arroz preto com césar. Não, arroz preto com césar. Não, arroz preto com césar. Pior que eu tô achando que é mesmo. Pior que eu tô achando que é mesmo. Que aí? Isso não é terra? Que isso? É. É doce, eu acho. É doce. Eu não gosto doce. Isso aqui é leite condensado. Não é? É, eu acho que é leite condensado mesmo. Cortou bonitinho. Gostei disso que eles fazem, que facilita comer, né? Ainda mais quando você tá na rua. O pessoal do Brasil deveria usar mais tesoura pra cortar comida. É, eu só vejo frango aqui. Quanto foi? Isso é doce. Esse aqui custou 20. 2,30. Foi mais caro. Nossa conta foi pra 140. É. 140 a baixo. Gastaram até agora 16 reais. Vamos comprar? Vamos comprar. Ahhhh. Tá de cá. Iwantá. Coconut. 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 Mano, eu... É muito barato. Não tá só 10, amor. É tudo o mesmo preço. Eu amei. Barato. Hum, sorvetinho de coco. É de coco, né? É. Ele falou coco? É? Hum. Não gosto de bom. E o outro negócio? É doce? Eu não vou falar que é bom, é porque é bom. Porque eles só gostam de sorvetinho de chocolate. Ahhhh. É bom. É bom. É bom. Nós gastamos nossos 150. Mas ainda tem que experimentar esse negócio. É. É. Isso, experimente esse negócio. Eu tenho certeza que é doce. Me dê infos, infos. É doce ou é salgado, Renan? É bom? Excelente. Não é ruim, mas acho que é meio enjoativo. É doce. Salgado também pode ser. Salgado é enjoativo? Michele, é doce ou é salgado? O que parece. Tem textura de tapioca. Tem textura de tapioca. Ahhhh. E gosto do que? Não deu pra encher, mas... Que terra! Ahhhh. Geralmente a gente janta... Eu acho que era doce. Paga aí uns 35 por pessoa numa janta completa. Aí ó, barato. Hoje a gente gastou mais, mas não dá pra sair da Tailândia sem experimentar tudo. A gente gostou... Eu quero ver vocês comendo grilo. Quando é lá? Não é lá. Ele não é ruim, mas é muito doce. A doce! É doce. O sorvete era bem gostoso. O sorvete parecia... Quem já provou melona. Ai, amo. Parecia melona de porro? E pagou só 10. Um real? Nossa, amém. A gente não vai entrar na nossa conta, mas vamos tomar uma cerveja que a gente merece. Ahhhh. O segredo é tomar no supermercado. Tem mercadinho que tem na frente e fica barato, você toma num fervo mesmo. Ah, é. Você compra ali na geladeira, ó. Viu? Mais barato do que no bar. Aqui é tudo mesmo preço, né? Quanto você pagou na cerveja? A gente descobriu esse cantinho, esse bar, andando aqui na rua. E aqui tem essa mesinha, uma ali, uma ali atrás. E aí fica aqui, geralmente fica a galera mais pobrinha que não quer pagar caro na cerveja no bar. Ou uns tiozão, assim. Ah, mas eu achei muito bonitinho aí pra ficar, né? Essa aqui custou 60 baht. Caro a cerveja. Sim, caro. Porque a cerveja na Tailândia geralmente é mais cara que no Brasil. Eu achei mais caro. Comparado ao resto das coisas, né? Porra. As comidas e tal. Não, o preço dessa cerveja aí dá duas jantas. Dá pra jantar. Duas jantas. Dá pra duas pessoas jantar. E aí, mas aqui, você comprou no tiozinho, fica aqui sentado. Essa aqui é a rua da Feirinha. Também uma cerveja no bar ali na frente, tá ao dobro. Nossa. Também uma cerveja no nosso hotel. Dá o dobro também. Dá umas quatro vezes. Muito caro a cerveja. Cara, que doideira. Um hotel eu acho que é ainda mais caro ainda. Porque turista não conhece, né? Ah, é. Obrigado. Ó, likezão, rapaziada. O link tá na descrição. Mas eu achei que eles iam comer coisas mais diferentes. Ah, não. É porque eles... É, comida de rua, né? Alguém sabe? Algum brasileiro ou alguma pessoa que fala português e foi comer os grilos, as baracas. Eu acho que uma coisa que eu mais quero comer é essas coisas estranhas, assim. Na China. Qualquer lugar do país que tiver. É na China. Do mundo. Do mundo. Eu quero ver. Deixa nos comentários. É, mandem pra gente. Se vocês souberem. Qual é. Então é isso, gente. Beijão. Fica com Deus. Tchau.